A CIDADE NO BRASIL 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 Ayan yung guard nila. Charot. Welcome. Ito yung labas. Ito ang sarap kumain dito. Wala masyadong tao kasi alas dos dito. May panahali. Hapon pala. Ayun yung aming sasakyan. At hindi ko alam kung saan kami. At hindi ko alam kung saan kami. Ayun yung. Ayun yung. Babali kanto na munaan. Ayun yung. 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 Obrigado. Obrigado. Sim, claro. Eu não sei se que você está aqui. Obrigado. 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 Onde você está? Onde está? Sim. É muito legal. Ó. Sim. Tem tempo? Esse é um deslubre. Esse é o meu deslubre. Vamos fazer um pouco tempo. Não vai pagar. Estou fechado. Você precisa pagar. Vai pagar. Vai pagar. Não vai pagar. Não vai pagar. Não vai pagar. O que é a pagar? Não vai pagar. 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 Mas é muito tempo. Mas é muito difícil. Aqui e aqui. Obrigado. Por favor. Você vai pagar alguma coisa? Não. Não. Não, não. Não. Não vai pagar. Não vai pagar. Não vai pagar. Então, vamos lá. Lamento. 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 Aqui é o nosso pangelo. E, aliás, o nosso pangelo. E, então, até em dia, nós péspedimos o pangelo diálogo. Esse é muito tempo. O que você diz? É isso tudo bem? Tudo bem. Você não mostra muito muito. Eu vou voltar todos todos os dias. O que é meu dinheiro? Oh! Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você disse, onde você está? Não. Qual é o nome desse restaurante? Viva Elze. Viva Elze. 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 Ok. Você é o chefe? Não. Muito bem. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Tchau. 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 Tchau, tchau.